Música 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 Vamos, vamos Este carnaval de Villa Guazapampa Siempre y cuando recordando 23 Señor Campos de Barrio Nelson Taipé Y su esposa Muchos lados ricas Y los demás autoridades Ahí tenemos Los músicos internacionales Señor Ortiz y Aule Señor Ortiz Música 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 Ah, te apresento a minha amiga, para ti, solterita, né? Graças, graças. Por quê? Esta mente é feita, mas não é para tanto. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Sim, o Ortiz, o melhor. A Cisca de Juan Jalica, o filho do povo, o filho de Potosha. O oficial do Ortiz. É a primeira vez que chego a comunidade centro-fogada de Villa Guazapampa. Por que le digo a nuestro campo de Guara, Nelson, Tay, Pelagona, Lucila, Enriquez, e a família mais. Muito obrigada. Um cascote, moçacho. 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 Um cascote, moçanga. Eles dizem que o paralysis Toposha, masca-je. Uma faça à Argentina, a cerca de 11 anos Seriam que o passe? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL